Convidado Instalações, obras penduradas Com molas e ironia Ideias tiradas da iconografia Popular e que fazem simplesmente Parte de um dia a dia comum A todos, mas que a todos Falta contemplar E o Renan Henrique tem esse sentido Contemplativo É mostra, é entorno Eu utilizo a natureza Uma espécie de mudança Do cosmos Que serve de metáfora para falar De questões do cotidiano Da nossa forma de entender A nossa psicologia A nossa dialética E nossos paradigmas Dentro deste espaço Que eu estou a habitar hoje Que é Cabo Verde Como é que é o teu trabalho? Comecei com a ilustração E com uma prática mais urbana Porque eu não estudei arte Então fui entendendo O que é que estava em torno de mim Em termos de arte Porque eu também venho De uma família Que já tinha pessoas Que trabalhavam com arte Nomeadamente a sua mãe? A minha mãe Mas meus tios também São muito bons Faziam sandália Pintavam Então é sempre Tentando entender Porque Tu estás num país Que ainda Não há uma escola de arte Assim E também Eu não tive Essa oportunidade Então fui De entender O que é que estava A volta de mim E tentar Explorar Isso Essa dinâmica Essa dinâmica Essa dinâmica Essa dinâmica Então Comecei muito Com a ilustração Fazendo cartazes Mesmo quando Me convidavam A fazer a ilustração De alguns contos E fantis E tal E depois foi para a pintura Como é que Deu o salto Para a pintura? Ah, é para a pintura A pintura É algo muito recente Na minha vida A escultura E a pintura São algo muito recente Na minha vida Agora Mas é fruto De uma pesquisa Também Entende? É fruto De um entendimento No sentido De mim mesmo De conhecer A mim mesmo Eu sempre tive Essa Mas Estive a pesquisar A procurar O que é que Eu podia fazer Que viesse Do meu pensamento Viesse de mim A maneira de entender O espaço Onde é que vivo E mesmo A maneira Que eu vejo O mundo Não é a vida A pintura E a escultura Entrou na minha vida Porque já Fazia parte Mas ainda Estou no processo De entendimento As cores Estão muito vivas Ex-pressionistas Há figuras Bastante marcadas Contornos E linhas Com força Alguns rostos Mas não forçosamente Definidos O que é que conta Nas suas telas Parte de uma Experiência De vida Que eu Utilizo O entendimento Do espaço Que eu estou Eu faço análise Para mim Uma Uma parede Descascada O mar O entorno Que eu Sem inventar O entorno Que eu estou É a inspiração É a inspiração E uso de metáfora Para falar Da psicologia Humana Da nossa Fragilidade Do corpo Que tem outras Dimensões Não é? Porque essa parte Sensual E corporal É muito presente Nas suas telas É Corporal Extremamente corporal Extremamente corporal E é com essa ideia De o que é que justifica A tua realidade São várias realidades Que justificam A tua realidade Então está em torno Eu falo de mim Da forma que eu vejo a vida A forma que eu vejo O ser E aqui nesta exposição No Centro Cultural Do Mindelo É apresentado Como um dos grandes Artistas Da contemporaneidade Cabo-verdiana E está exposto Ao lado Do Txalé Figueira E Bento Oliveira O que é que representa Para si estar aqui Ao lado destes nomes? É um prazer enorme Estar com artistas Grandiosos Também É um prazer Dos artistas emergentes E que Representa a nova geração De artistas plásticos Cabo-verdianos Não gosto dessa Mas comecei a vir Que eu fico Muito triste De ver Só eu seja Isso A minha origem De onde é que eu venho A óptica não é tanto De eu ser O E mais do que eles Que não são Mais do que eles Que não são Que não conseguem explorar O mercado das artes plásticas Lá está Em Cabo-verde É dinâmico Há imensos artistas Mas finalmente Há espaço Para novos artistas Eu acho que é sempre É sempre complicado Tem-se A sua dificuldade Não é? Cada artista Tenta desenvolver A sua prática Não é? Com essa sinceridade Que um artista Deve ter No desenvolvimento Da prática artística Acho que Cada um tem O seu espaço Cada um tem O seu espaço Cada um ter Essa ideia De Também Essa abertura Para o mundo E outros E outros entendimentos A nível de arte Que seja mais dinâmico Essa é uma coisa Que eu tento fazer E acho Que aqui Há essa Essa intenção Nos colegas Artistas Que eu vejo Eu tenho uma influência Que foi muito importante Na minha maneira De entender Foi precisamente O Bento Oliveira Que é um artista Que desde muito cedo Desde muito cedo Eu comecei a frequentar O atalho A ideia dele E entender um pouco Da sua filosofia De vida E de entendimento Da arte visual Aprendi muito A arte visual Com o Bento Oliveira E muito De mecanismos Que ele conseguiu Assim De como desenvolver A prática Em Cabo Verde Fui parte Eu Fui parte Dessa convivência Fui parte Dessa convivência Que me ajudou A direcionar Mais a minha Carreira artística De um De um De um De artistas Preferidos A nível Assim Mundial E o Rano Consegue viver Só daquilo que faz Só da arte Ou tem outro trabalho Só da arte Só da arte E como é que é? Como é que faz? Consegue vender? Vende lá para fora? Em Cabo Verde? Eu vendo Mais para fora Mais para fora Quem é que são Os seus compradores? Quem é que Normalmente são Às vezes Pessoas Colecionadores Assim Às vezes Acabam por ser Um ciclo Assim Muito Restrito Assim Portanto A arte que eu faço Não é também Então Comerciar Assim Não sei Tem um nicho Muito Reduzido Pessoas que gostam Do que eu faço Por enquanto Por enquanto As palavras Do artista plástico Iuran Henrique Que tem patente A exposição Estação das Águas No Centro Cultural Do Mindelo Na Ilha de São Vicente Música Música Legenda Adriana Zanotto